Música Nesse vídeo eu vou mostrar mais uma inovação do Ableton Live em sua versão 9 Essa versão no qual eu estou utilizando é uma versão beta E o programa está com o lançamento previsto ainda para o primeiro semestre desse ano Uma das inovações é a possibilidade de gravação de automação diretamente na Session View Onde a partir de agora a gente consegue gravar qualquer alteração feita diretamente no nosso controlador E posteriormente poder editar essa gravação no qual a gente fez Como exemplo, eu peguei aqui, eu carreguei um bit repeat no meu primeiro canal O bit repeat ele já fez o automap na minha PC40 E a partir de agora eu armei o meu canal para gravar E simplesmente tenho que acionar o meu botão de gravação de automação aqui em cima Uma vez feito isso, toda e qualquer alteração em algum parâmetro que eu fizer ali na minha PC40 No meu bit repeat vai ficar gravado aqui Eu vou deixar no clipe para poder ficar mais fácil a visualização E vou começar a gravar aqui Muito bem, então fiz aí a gravação dessa repetição Quando eu der um play aqui E eu tenho aí toda a gravação do movimento que eu fiz, no caso aí na automação Outro aspecto importante é a possibilidade de gravação de automação quando a gente usa um processador de efeito externo No caso eu estou utilizando aqui o Remix View da Pioneer E qualquer alteração que eu fizer diretamente nele vai ficar gravada na Session View Diretamente no clipe aqui no Ableton Live Para com que isso ocorra eu preciso abrir o plugin do Remix E a partir de agora qualquer alteração que eu fizer aqui no meu processador vai ficar gravado ali no meu clipe Então vou armar para gravar aqui e vou fazer aí uma alteração Muito bem, então fiz aí algumas alterações E a gente pode perceber ali que toda a alteração que eu fiz No caso aqui todos os parâmetros no qual eu alterei ficaram gravados Então se eu der um play aqui na minha música E a gente consegue ver também a automação ali no processador Assim como funciona nos efeitos nativos do Ableton Então essa é mais uma das inovações do Ableton Live 9 O programa no qual você já consegue ter contato com ele aqui nos cursos de Ableton na minha escola Lembrando que eu tenho uma escola certificada pela Ableton Live